Porque eu acho que, tipo assim, eu falei isso pro Humberto, mano, eu comecei a evoluir quando eu entrei no grupo dos moleque, porque, mano, os caras não enchem o saco. E eu não sentia que eu precisava me provar pros caras, tipo, quando eu comecei a testar mais, e aí eu via que quando ia mal os caras não falavam nada, eu falava, mano, os caras, ou falavam, puta, melhor aqui, ou tira isso daqui, ou você devia fazer assim. Eu falava, mano, tá tudo bem. E quando você é um open perdido aí, que você quer ir bem, que tá na cabeça do open, ele acha que vai virar alguma coisa se for bem, não vai acontecer nada. E aí você quer fazer aquilo que já deu um pouquinho certo, tá ligado? E aí, mano, você vê que você tem que jogar, velho, e dar errado, e testar, e cortar, e vai de novo, tá ligado? Sabe o que eu fui fazer o raiz agora? Esse negócio do camarim ser positivo, né? Os caras estavam falando ali, e eles são caras que conquistaram tudo, tá ligado? Que, tipo, e estão fazendo stand-up, que é o que a gente ama fazer no fim das contas. E a gente tá feliz pra caralho de ver os caras subindo no palco, e falei, mano, olha os caras que eu tô assistindo. Que eu comecei a assistir, eu tô vendo isso fazendo no palco, foda pra caralho. E eles comentando, assim, tipo, o mais legal de estar aqui é pro camarim Good Vibes, tá ligado? A gente prepara um camarim Good Vibes, porque é meio que isso, né? É, tipo, a gente tá ali pra se sentir feliz, pra se sentir bem. A gente não quer ir trabalhar também, e, sei lá, ficar tenso, se sentir julgado, porque senão vira uma empresa de novo, tá ligado? Vira uma repartição, e é isso. É, é mais ou menos, a gente saiu de um trampo, tipo, muita gente trabalha com quem não gosta hoje, pra caralho, a gente já trabalhou com quem não gosta, e hoje a gente tá trabalhando, graças a Deus, e conseguindo pagar nossas contas, com uma parada que a gente ama. Então, se eu escolhi trabalhar com uma parada que eu amo, e deixei muita coisa, até dinheiro pra trás, e foda-se, até família, até relacionamento, é porque eu decidi trabalhar com uma coisa que eu gosto. Então, se eu tenho a opção de escolher com quem eu gosto de trabalhar, eu vou fazer isso, mano. Total. Eu não sou obrigado a pegar uma carona de um cara pra fazer um show junto, sendo que o cara nem troca ideia comigo. Eu falo, mano, eu vou de busão, a gente tromba lá e faz o show, tá de boa, sabe? Então, eu aprendi muito com a vida, com o stand-up. Mano, o stand-up me ajudou com a vida, real, parece que não. Eu sou muito de energia, mano. Sou muito disso aqui, ó. Pá, trocar ideia e ser sincero. Eu não tenho por que mentir. Às vezes, eu preciso saber omitir pra poder me blindar de coisas ruins externas, que eu não aprendi ainda. Às vezes, eu me fodo pra caralho. Mas eu aprendi que o stand-up é uma puta toca de energia. 100%, mano. Se eu subo num palco, eu já subi num palco pra fazer o solo de uma hora e sair inteirão. Acabou o show, saí inteirão. Eu já subi num palco pra fazer 15 minutos e sair acabado. Eu falei, por que, velho? Por que? Eu fui trocando com pessoas que curtem essas paradas de energia e sei o quê. Pô, mano, você tá doando energia, velho. E você tá recebendo pessoas na plateia que teve um dia de merda, que a mãe faleceu, que não sei o quê. E quantas vezes você não recebeu? Mano, minha psicóloga mandou vir aqui porque, pô, perdi minha mãe mês passado. Ela pediu pra eu... Então, você tá absorvendo isso. E eu comecei a entender isso. Tipo, eu dependo de crença. Não sei se vocês acreditam. Eu comecei a entender que existe uma troca de energia. E eu comecei a entender que o stand-up é puro isso. Eu tô doando e tô recebendo. E quanto mais a vontade a gente tá entregando, mais confiante a gente tá entregando, mais a galera curte você, entendeu? Porque eu tô à vontade. Eu tô subindo no palco e foi foda-se. Eu tô falando que vocês estão aqui pra me assistir e que da hora que vocês estão curtindo eu tô cedendo. E eu comecei a levar o que acontece no palco pra vida. Eu estou doando porque é meu trabalho, mas eu estou amando o que eu faço. Mas o que é quando eu falo isso? Quando eu jogo numa roda de amigos, eu tô trocando ideia com vocês. Aí você chega uma pessoa que você sente que não tô batendo com essa pessoa. Aí você fala, gente, vou tomar um suco ali. Igual eu faço no camarim. Ou vou tirar uma foto ali de vocês. Eu não sou obrigado a estar com uma pessoa que está me trazendo uma parada errada, tá ligado? Tipo, uma energia ruim. Eu pego só... Também eu não sou obrigado a fazer ele mudar. Eu só falo, não, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu só... Eu falei, cara, eu tenho a opção de fazer isso no trabalho, que é uma parada que eu estou vivendo, estou amando. Graças a Deus, estou pagando mais conta com isso. E por que eu não faço? É meio que eu comecei a entender. A pandemia me fez muito isso. O dinheiro fodeu. O dinheiro acabou com todo mundo. Todos os comediantes se fodeu, a não ser o cara que tinha uma grana guardada. E mesmo assim, se fodeu proporcionalmente. Mas o que mais me fodeu foi a falta de público, de interação, de subir num palco e falar, mano, caralho. Mano, eu chorei antes de subir num palco. Tipo, na primeira vez, depois de tudo. Eu falei, caralho, como essa cai lágrima assim. Eu falei, mano, que emoção é essa que faz esse tempo? Parece que eu estava fazendo o meu primeiro Open, mas de uma forma mais intensa, porque eu estava assistindo falta daquilo, sabe? Até meio... Opa, é verdade. E eu comecei a entender, mano, é isso. É para isso que a gente nasceu. Independente se eu já vai ganhar 5 milhões, eu vou ganhar 5 mil. E é isso. Tipo, eu tenho a opção de gostar com quem eu estou, de fazer... Lógico, eu não vou negar trampo, mesmo que o cara seja um filhado da puta. Eu vou lá, sou profissional. Falei, legal. Opa, opa, opa. E sou profissional. Foi gravar já programa de TV que o cara que ia trabalhar comigo foi um escroto comigo. Falei, nossa, cara, foi um escroto para caralho. Quem é você? Ah, tá, não sei o quê. Aí eu falei, mano, só vou fazer a minha. Falei lá, gravei. Opa, gravei, acabou. Tchau. Peguei o meu dinheiro. E já falei, mano... Só que às vezes a gente tem que saber lidar. Só saber lidar. Saber absorver, entender o que aconteceu, aquilo lá. E falar, mano, é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. E aí